Ah, beleza, vou lá começar esse unboxing Fala galerinha do YouTube, quem falou o Tordes e Vessões aqui com mais um vídeo aqui no canal E bom, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa o sininho aí pra receber todos os vídeos E deixa um pouquinho se você gostar do vídeo, beleza? E galera, hoje a gente vai fazer um unboxing, não é bem um unboxing, eu já abri os bonecos Quem não viu o vídeo, veja, porque foi uma surpresa bem da hora Hoje a gente vai ver, vamos mostrar pra vocês os bonecos do Star Location Não estou sozinho, estou com o meu amigo Rockstar Fox E aí galera, tudo bem? Eu sou o Rockstar Fox, vamos ver esse negócio Beleza Galera, antes disso, já deixa o like no vídeo, que é muito importante, né? Eita, uma sujeira aqui no meu celular Pronto E vamos começar pelo Funtime Fox Todo mundo acha que ele é mulher, mas ele é homem, tá? Pela voz dele também, né? Pera um segundo Pera um segundo, você é eu? Exatamente, eu sou você Só que eu sou uma versão muito melhor Eu que sou melhor Sem briga, sem briga, sem briga pessoal, sem briga Mas é bom, Funtime Fox, bem-vindo Eles nunca falam comigo Mas bom, vamos deixar aqui Em pé Vamos agora para o Funtime Freddy E eu adoro o... Eita, olha a luz, olha a luz Eu adoro o Funtime Freddy Porque ele tem o Bon Bon, que é aquele fantoche de... Aquele fantoche do Bon dele, sabe? Então Pera aí galera, que minha cachorra está batendo na porta Ela quer entrar, já volto Prontinho galera Ele vem também com o microfone Fantástico que caiu Ele vem aqui com o microfone E é isso, eu gostei bastante desse Ai Se chegar perto de mim não Ei cara, você quer cair na porrada, é? Pode vir Caramba Eita, eles estão caindo ali na porrada Enquanto isso Vamos lá Abrir Vamos ver Abrir Ver a Palora Por que eu tirei ela daqui? Pera Tá É a Palora que ela vem com esse... Esse negócio aqui Que é meio que um palco dela Que só está luz Saiu a perna É Galera, o ruim dessas figuras É que eles são bem sensíveis Mas Não tem problema Nós remontamos Mas vamos lá Para o próximo Ei, quem disse que eu não falo? Eita É, bora É, melhor não puxar a briga não Vem cá Pronto Beleza Agora vamos para a líder Que é a Circus Baby Tô com medo Também tem a luzinha Oh yeah E tem aquele ventilador Não, acho que esse negócio sai sorvete Eu não sei Vem também com Vem com o microfone dela também Tá, não vai sair o braço Tá, beleza Bom Também vem com esses Tá, né Caiu aqui o fantasma verde Meu Deus, tá caindo tudo Minha gente Mas Vamos lá Eu acho que é isso, né galera A gente pode finalizar o vídeo Se tiverem gostado Estão ouvindo isso? Estão ouvindo isso? Acontecendo Estão ouvindo esse barulho? Ei meu camarada Ei, o que é isso? Eu sou Ennard E eu acabei de invadir o seu vídeo Eu sou todos aqueles que você viu até agora Eu sou a fusão de tudo que teve por aqui Caramba Mas 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 como? Haha Vocês humanos são muito engraçados Se manda daqui palhaço Como é que é? Do que você me chamou? De palhaço Vaza Vai? Se você falar isso de novo Você vai sofrer as consequências Sua raposa maldita O seu gancho agora Faz parte de mim agora E isso vai ser Um item para minha coleção Mas não vai mesmo Então é assim que você me trata? Uma entidade? Uma lenda? É assim que você trata? Vem logo Caramba Galera, eles estão brigando aqui Gente Eu preciso que vocês deixem um like no vídeo Para o Rockstar Foxy ganhar Porque senão O que pode ser o destino do mundo Com o Weinerd? Porque o Weinerd é muito malvado Eu acho Mas pera Eu estou sentindo algo É o like Eu acho que Você conseguiu Consegui sim Graças a vocês inscritos Obrigado aí pela força Graças a vocês Eu consegui derrotar o Weinerd Galera Depois dessa batalha Que insana Que Né? Eu não sei Meu Deus É Galera Quando você tem um negócio O Phantom Fox Phantom Fred Eu peguei no flagra Então Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esquece de deixar O gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito É isso galera Até o próximo vídeo E Falou Eu já disse Eu não vou sair daqui Ah Ah